O resultado foi registrado após duas quedas seguidas. O total do PIB no ano passado chegou a R$ 6,6 trilhões. O agronegócio foi destaque com alta de 13%. Influenciaram também os serviços e a estabilidade na indústria, entre outros setores, como informou o IBGE. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o resultado mostra que a economia brasileira está acelerando. Nós saímos de uma recessão, isto é, de uma queda de produto de 3,5% em 2016. Então, para sair de menos 3,5% para mais um, já é um avanço grande e mostra que a economia está acelerando. Um dado importante é que bens duráveis, isto é, o consumo pelas famílias de bens duráveis, está crescendo juntamente, mais ou menos, parecido com o crescimento dos investimentos das empresas. O que é interessante, porque isso mostra que as famílias estão também acreditando que o Brasil vai continuar a crescer, que a renda vai continuar a crescer. E aí E aí